O que você fez, garota? Você não podia beber suco por nada nesse mundo. O que você tá fazendo, garota? Você não tá vendo que ela tá grávida? Pois eu vi tudo. Hã? Viu tudo o que, sua sem noção? Você bem sabe do que eu tô falando. Eu tô salvando a vida dela e do bebê dela. Amiga, o que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada. Eu não sei, amiga. Talvez essa nojenta que tá inventando alguma coisa. O que você tá falando, sua louca? Tá maluca? Você tá inventando coisa aí. Isso sim. Bom dia. Eu posso saber o que que tá acontecendo aqui? Eu sou policial apaisando. Então eu vinha passando aqui, eu vi essa confusão toda aqui e eu venho verificar o que que tá acontecendo. Que bom que você chegou. Essa nojenta acabou de derrubar o suco da minha amiga. Como o senhor pode ver, ela tá grávida e ficou assustada, pobrezinha. Não se engane, não. A sua amiga queria te machucar. Hã? Do que você tá falando? Seu policial, essa mulher queria fazer mal a amiga dela e ao bebê dela. O que você tá falando é uma acusação muito grave. Você tá com quem? Você tá sozinha? Sim, seu policial. Eu tô sozinha mesmo. Moça, mas me fala uma coisa. Cadê sua mãe, seu pai? Eles não estão aqui? Eles não estão aqui. Moça, mas me conta. Você tem prova do que você tá falando? Eu tenho sim, seu policial. E eu vou te contar tudo o que eu vi. Olha o suco, olha o suco, olha o suco, meu povo. Bom e barato, olha o suco. Vem chegando pra cá, olha o suco. Do bom. E é bem docinho. Olha o suco, olha o suco, olha o suco, olha o suco, meu povo. Bom e barato, olha o suco. Olha o suco. A Carol tá grávida. Eu não acredito. Esse filho era pra ser meu, mas ela vai me pagar. A Carol tá grávida. Olha o suco, olha o suco, olha o suco. É do bom. Chega pra cá, minha senhora. Oi, Carol. Tá lembrada de mim? A gente estudou junto. Aceita o suco? Sim, é claro que eu tô lembrada. Amiga, você tá grávida. Sim, amiga, eu tô grávida. Olha só meu barrigão. E eu vou querer o suco sim, amiga. Mas pra você, amiga, eu tenho um suco muito especial. Pera aí que eu vou pegar. Obrigada, amiga. Tchau, amiga. Como você pode fazer isso comigo? Eu achei que você fosse minha amiga. Amiga, como é que você acha que eu sou capaz de fazer uma coisa dessa com você? Eu sou tão... Silêncio, vocês duas aí. Eu vou fazer um teste. Se esse suco estiver envenenado, eu vou levar você pra delegacia. Mas, se isso for mentira, você vai ter problema com a lei. Não, seu policial. Não é esse suco aí, não. É o que tá debaixo da mesa. Você tem certeza disso? Sim, seu policial. Certeza. Não, seu policial. É que... Silêncio! Silêncio! Olha, eu vou colocar esse reagente aqui. Se esse suco estiver envenenado, ele vai mudar de cor. Não há a menor dúvida que esse suco aqui tá envenenado. Eu não tô conseguindo acreditar nisso. Eu pensei que você fosse a minha amiga. Por que que você fez isso? Como que você foi capaz de fazer uma coisa dessa? Você colocou a minha vida e a do meu bebê em risco. Esse filho nunca deveria ser seu. Deveria ser meu. Você não sabe, mas seu marido, antes de casar com você, ele é meu namorado. Silêncio, agora você vai ser encaminhado pra delegacia, vamos? Eu te odeio! Eu te odeio!